Salve galera! Seja bem-vindo ao canal, eu sou o João Francisco E mais um vídeo aqui hoje Galera, eu vou mostrar pra vocês É uma nova edição Eu vou estar mostrando com vocês como eu edito meu vídeo Edito meus vídeos aqui E tá colocando pra galera aí Que tem muita gente perguntando Então eu vou mostrar pra vocês aí na gravação Oi! Oi! Obrigado mesmo! Fica um abraço! Ei galera, aqui ó Ganhei meu presente dos pais, rapaz Ei rapaz Que bonito, vou ver o que é Rapaz, nem tava esperando Aí galera, vou interromper o vídeo aqui E fazer o presente dos pais aqui O vídeo dos pais Opa! Não tem mais aqui dentro não Olha, eu tava meio precisando Um fone de ouvido Um headset, rapaz Sem fio, bluetooth Ó galera, vamos abrir aqui Rapaz É do que eu queria mesmo, rapaz É do que eu queria Ó Bluetooth Funciona Aí galera, acabei de ganhar aqui ó Eu ia fazer um vídeo aqui com um toque diferente Ó, que lindo Ele chegou Ó Dá prazer aqui no meu coração Dá prazer aqui no meu coração Obrigado, viu? Agora, a gente vai fazer aqui agora esse vídeo aqui do headset, né? Então galera, eu ia fazer o vídeo mostrando como eu dito aqui meus vídeos Que a turma perguntou aí nos comentários Mas já que eu recebi aqui de surpresa um presentão desse Aqui do dia dos pais, meu filhão Eu vou continuar o vídeo aqui com esse fone headset Headset não, né? Porque ele não tem o fone de... Ele não tem a parte aqui de falar de o áudio Mas é um fone, ele é... Não vou mostrar a marca, mas aqui dá pra saber qual marca que é Não vou mostrar a marca não E ele é Bluetooth Que você dá pra ouvir sem fio Vou até fazer o fundo Já estou fazendo o vídeo com ele aqui no ouvido Ele é sem fio Dá pra poder fazer, escutar a música Aí direto no Bluetooth Com o seu aparelho de celular Ele também galera, ó Uma curiosidade Ele pega o... O P2 aqui também, ó Talvez o aparelho não tenha Qualquer outro aparelho Qual o meu notebook que... O meu notebook que usa Bluetooth Mas não sei o que aconteceu Muitas coisas ele não reconhece Aí, ó Com o P2 Com esse plugzinho aqui, ó Ele tem Uma entrada aqui, ó Aí você coloca Qualquer um capo desse aqui De duas pontas, ó Vou mostrar pra vocês, ó Aí aqui você coloca em qualquer canto No som, no celular No que você quiser Muito bom Gostei muito demais esse fone E ele também, galera Tem aqui, eu vou mostrar aqui, ó O lugar pro cartão de memória É bem aqui em cima Ele tem um lugarzinho aqui, ó Ai, quebrou Aí, galera, tem um lugar aqui, ó De pôr o cartão de memória Você pode gravar suas músicas Né? E conectar o cartão de memória aqui em cima Ó, vou colocar aqui pra vocês Tá vendo? Muito bom Tá tudo É muito tudo preto aqui Não dá pra ver direitinho A câmera não pega Mas é aqui, ó Focalizou aqui, ó Cartão de memória Tiro aqui pra vocês Aqui, ó Cartão de memória aqui, ó E pronto Economiza muito mais bateria Você usar com cartão de memória, tá? Já que vai ligar Do que o Bluetooth E... E o Bluetooth dele Ele tem um botãozinho aqui, ó Todo comando é de um lado só Deixa eu não encaixa esse botão Aqui, ó É do lado do só Só ligou aqui, ó E beleza E conecta em qualquer aparelho pra você quiser Ele tem um som muito gostoso Né? Que eu já... Eu acho que ele tem um som muito gostoso Porque eu já tive um desse aqui Mas... Ele deve ser igual Né? Porque é da mesma marca O meu modelo Muito... Por isso que ele me deu esse... Por isso que ele me deu esse presente, Gaia Porque eu já tive um desse Né? Há muito tempo atrás Uns dois anos atrás Coloca aí E tem um som muito gostoso É... Não... Não dói o ouvido É... Muito bom mesmo Confortável aqui na hora de usar, ó E eu tava precisando de um Porque a gente só tava com o fone E era o dele Aí toda vez que eu ia querer Pra editar aqui os vídeos Usar o fone Ele queria jogar o joguinho dele lá no celular E ficar aquela briga É meu! É meu! É meu! É meu! É eu quero! Tô querendo também E então... Foi por isso que ele me deu o fone, né? Pra ele ficar usando o seu, né? Ah, eu tô muito agradecido Tô muito feliz, galera Ó... Não tem nem palavra aqui pra falar Eu queria falar uma mensagem aqui Pro Dia dos Pais Mas já tô me emocionando Não vou conseguir falar Vou encerrar o vídeo por aqui Peço que vocês aí Que estiverem gostando do vídeo aí Se inscrevam no canal Deixem seu like Comente aí Compartilhe esse vídeo E um feliz Dia dos Pais aí Todos os pais Um grande abraço aqui Do João Francisco Canal G.S. Mário Pra vocês E até o próximo vídeo Fui! Deixem seu like Comente Compartilhe esse vídeo Até a próxima Tchau! 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 Obrigado.